O copinho apareceu, o copinho apareceu, o copinho apareceu Vem para cima, vai para cima Vem para cima Vem para cima Deixa ele pegar Deixa ele pegar, não Boa, rapa Boa, rapa Boa! 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 Mocha! Boa! 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 Aplausos 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 Oh, 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 que partia de amarrão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh . 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 On mat number 1, this is the semi-final for the lightweight division from Atos Jiu-Jitsu, Gilbert Burnes vs Rafael Barbosa, from Soul Flyers. . E você vai pegar a garrafa? E você vai pegar a garrafa? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai! Vai, vai! Boa noite! 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 Boa noite!